É isso aí rapaziada, estamos aqui, Flamengo é campeão da Libertadores da América, ao vivo, Flamengo é campeão da Libertadores da América, esse é o seu canal Portugal, direto da embaixada do Flamengo do Porto, é campeão da Libertadores, campeão da Libertadores, nos últimos 7 minutos do jogo, esse é o Flamengo. Vamos lá, esse é o Flamengo, esse é o canal Portugal, ao vivo, ao vivo, direto da embaixada do Flamengo do Porto, é campeão, isso é Flamengo, isso é Flamengo, é demais, eu já passei por essa emoção tantas vezes na minha vida, com o Romário, com o Petkovic no final, onde a gente chorou de emoção, e mais uma vez, é o Flamengo, mais uma vez, é o maior do mundo, e vai ser campeão do mundo, não tem, tem que colir, tem que colir, Libertadores da América, acabou, acabou, a Libertadores da América, e o Flamengo, é campeão, é campeão, é campeão, não tem mais, não tem mais, acabou a Libertadores da América, acabou, é campeão, 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 é nossa, é nossa, é isso aí, eu sou foda, 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 eu sou f No canal Portugal acabou o Libertadores, sabia? Acabou! Eu acho que eu percebi! Porra, vamo lá, bicampeão! É isso aí! A gente espera! A gente nunca desiste! A gente sempre confia! É isso! Flamengo é isso! Se é fácil, não é Flamengo! Obrigado! Esse é o Flamengo! Vamo! É campeão! Vamo, mulher! Não quero saber quanto Libertadores continua aqui! Festa vai até não sei que horas! Eu vou continuar festejando! Vamo! Campeão! Acabou Libertadores, meu irmão! Agora em dezembro eu tô na Arábia Saudita! Em dezembro eu tô na Arábia Saudita! É o Mundial! É muita emoção! É muita emoção! A gente sabia desde o início! O canal Portugal! A gente sabia desde o início! A gente sabia desde o início! Porra, sabia desde o início! Uma virada maravilhosa! Você tinha alguma dúvida disso? Não! Claro que não! Flamengo! Flamengo, cara! É campeão mundial! Interno! Interno! O investidores acabou! É porra! Acabou! E valeu! Chegou, valeu! Chegou! E valeu! Chegou! 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 Eu quero cantar uma música, Ralph! Eu quero cantar uma música! Don't cry for me, Argentina! Flamengo, canta, isso aqui é Flamengo, isso aqui é Flamengo, isso aqui é Flamengo, segura nós, Flamengo pra caralho, esse é o seu canal Portugal, ao vivo, na maior torcida do Flamengo, em Portugal, estava escrito, é Jesus, porra, com certeza irmão, é tudo nosso, Jesus é o rei do nosso Brasil, ele é o cara, que loucura, que loucura, que loucura, teria um desgosto profundo, se voltasse o Flamengo no mundo, esse é o canal Portugal, ao vivo, direto, da maior torcida do Flamengo em Portugal, é Flamengo caralho, caralho aqui é somente uma vírgula, oi, acabou, libertadores acabou, acabou, é nosso, é campeão, porra, que vem a Libertura, quem vier, pode vir, Real Madrid, pode vir, tem Jesus, tem tudo, quem tem Jesus Deus tem Deus, porra.